As escalações das duas equipes antes do início do jogo. Está aqui a escalação do técnico Fabinho Gomes, que como eu disse estava no Dois Vizinhos. O Carlos é o goleiro com a 50, o Ale Falcone começa no banco hoje. Ceará com a número 10, o Guilherme, que é o Gui Reis, com a 11, Douglas 21 e o Amadeu com a 23. Está aqui o Marreco, uma vitória, um empate. Até aqui na Liga Nacional de Futsal é o último colocado de sua chave. O Marreco tem seis derrotas. Está aqui o Joinville. Joinville tem cinco vitórias em nove jogos. O experiente goleiro William com a número 3, Andrei 18, Xuxa é o 20, Renatinho 21 e o Dieguinho é o pivô com 89. O Daniel Júnior, técnico que chegou em Joinville em 2014, foi auxiliar técnico de base por muito tempo e está na segunda temporada dele comandando o time principal do Jack Cronin. Mexe na bola o Dieguinho. Começa o jogo no Complexo Esportivo Acodão. Seja bem-vindo, seja bem-vinda. Vamos nessa. Aqui na LNF TV, eu sou Vinícius Moura, ao lado do Fabinho. Tomado muitos gols por erro de posicionamento. Vai ver como é que o time se comporta hoje defensivamente contra um dos favoritos da Liga, o Joinville. Exatamente, né? O Fabinho vai lá, Vinícius. Olha só, Xuxa para o Dieguinho. Trabalha bem o Carlos. Cai no canto esquerdo, mostra serviço. Mais uma vez chegando o Jack, soltando a bola aqui para o Dieguinho, que bateu de perna direita para a defesa do Carlos. Fala, Fabinho. Saiu em transição rápida, dois para um ali. Bola parada agora. O Jack é muito bom nessa bola parada. Saiu em transição, dois contra um. Bateu no gol, uma bela defesa. Olha o assunto do Fabinho Gomes, ele já está organizando mais a sua... Amadeu vem para o jogo aqui. Pivô que se coloca na ala. Drible curto bonito. Se apresenta para o meio, não tem espaço para a batida. E o Jack marcando, encostando a sua marcação. Bola forte no pivô. Não chegou para o Gui. Olha esse drible bonito. Está chegando. Opa! Caneta. Trocando passes o Jack. Vem aqui o Andrei. Andrei já aplica a bola longa. Gol! Dieguinho é do Joinville. O Jack sai na frente e abre o placar no início do jogo no Complexo Esportivo Acudão. A gente acompanhou a bola longa do Andrei. Você que vê. Teve o toque no Dieguinho. Andrei e Dieguinho de leve desliga matando o goleiro Carlos. Está lá. Andrei recebeu. Levantou a cabeça. A bola vai longa. Toca de cabeça o Dieguinho e tira do lance completamente o goleiro Carlos. Vou fazer o quê? É o que disse o Dieguinho. Raspou na minha cabeça. É gol! Com o lançamento longo. A bola chega para o Renatinho. Se comporta bem o Amadeu. Soltando a bola aqui na ala direita. Perde a bola o Marré com a quadra. Se abre. Lá vem o Joinville. E a pancata de longe. A bola sai à esquerda. Era o Xuxa de novo. Com a camisa de número 20. Tem muita experiência. Campeão de tudo. Olha o Xuxa. Batendo forte e buscando. O jogador encontrou nele ali a qualidade necessária para um ala mais rápido. para dar velocidade para um time que segundo o Fabinho. Olha, deixa eu ver aqui. A pancataça do Giovani. A bola sobe e sai. É saída de bola para o Joinville. O Giovani arriscou de perna esquerda. E só para complementar, Fabinho. O seu charal, Fabinho Gomes, dizia o seguinte. Olha, é o melhor futsal do mundo ao vivo e online. Vem aqui o Marré com a pela direita. A bola cruzada. Passa. Não chegou para o Douglas Capa. E ela saiu. A gente que vê essa bola na paralela, na ala. Giovani pegou de primeira. Imposicionado aqui na segunda trave. O Douglas Capa estava pronto para bater. Só que a bola não chegou legal para ele, Fabinho. Ela não deixa de ser uma estratégia boa. Essa bola de segundo pau, né? Deu uma bobeada da equipe do Joinville. Nesse momento da partida, quando tem esse movimento motor de qualquer atleta da equipe do Marreco, na hora que faz esse movimento. Vai lá, Vinícius. Olha o Capa. Girou para fora. Fez boa defesa do goleiro. No! Rebote! Essa bola saiu! Bolisson pegou de primeira. Olha o Café. Que giro bonito para cima do Daniel. E aí a bola aqui na ala. Giro feito bonito do pivô. O Douglas Capa. Ele girou para fora. Ganhado para a equipe do Jack é super perigosa. Bem jogada e saída. Podia contar dois, né? Duas faltas, né? No jogo. Já que o futsal, se contar a falta, era tão importante o número. Já poderiam contar dois. Olha a pancada de longe. A bola fica na barreira. Chute do Dieguinho. Foi cancelado. É a remessa lateral para o Marreco. Com sete na regressiva. Ô, Fabinho. Para um time que está na última posição, Marreco. Enfrentando um dos favoritos da liga. Marreco está jogando bem pelo que pode. Daqui a pouco você fala. O Douglas Capa girou para fora. E o Willian mostra para o que é um grande goleiro na LNF. Que defesaça. É a segunda vez que o Douglas Capa. Ele gira para fora e leva a marcação. Buscando a perna canhota. E o Willian... ...a sua forma de jogar. Está chegando. Desceu um pouquinho a marcação da equipe do João Henrique. E a jogada de pivô está funcionando. Bem porque fica perto da zona de finalização. E vem a pancada de longe. O Willian trabalha de novo. É um dos personagens da partida até aqui. O Willian... Olha o Douglas como ele puxa para o meio. Bate de perna à direita. Vem a pancada. Cresce. Carlos faz grande defesa. Já parte o Marreco no contra-ataque. Essa bola cai lá na direita. A Ceará puxa para a perna. Que ele gosta. A bola fica na defesa e sai. Saiu da canhota. Veio para a perna à direita. O Ceará... O Carlos trabalhou aqui. O Marreco lá. Do Odera. Chega de Papinho. Bola rolando de novo. Mexe na bola o Marreco. Começa o segundo tempo no Complexo Esportivo Arrudão. Eu sou Vinícius Moura. Estou ao lado do Fabinho, nosso craque. Para mais 20 minutos de futebol. O lançamento fica longo. A bola volta para o Xuxa. Xuxa. Solta essa bola na direita. Renatinho. Cruzamento. E o gol contra. Gol! É do Joinville. Cruzamento do Renatinho. A bola ia passando direto. Não tinha ninguém do Jeque Crona por ali. Mas na infelicidade, o Marreco coloca a bola para dentro do próprio gol. Amadeu, número 23. Foi tentar tirar a bola com a perna à direita. Ela tomou a direção do próprio gol. E o Jeque Crona aumenta a vantagem. A abertura fica na cargo. Gabriel Lozano. Presente da Liga Espanhola. E o futuro do Sala. Da Espanha. Agora no mês de julho, né? Tá bom. Obrigado aqui ao Sérgio Adriano. Olha o Jeque chegando. A bola vai lá na esquerda. Toca para trás. Xuxa. De primeira. Essa bola se perde. Bateu bem o Xuxa. De primeira. Com a canhota. Você que vê. Fala no fundo de quadra. Traz para o meia. O Xuxa pega de... Acabaram o jogo 15 na regressiva. Lá vem o contra-ataque do Joinville. Acelera aqui pela meia. Daniel tá aberto na direita. Bola vai com o Xuxa ali. Pá! Te pega o Carlos e a bola sai. Contra-ataque puxado pelo Christian. É canhoto. O Christian tava lá no lado da perna. Aqui ele gosta lá do canhoto. Em vez de bater, soltou pro Xuxa. Dieguinho. O Christian vai pro meia. A bola é pra ele. Tira a defesa do Marreco. Olha o Christian. Viu a passagem do Xuxa. O Daniel tava aberto aqui na direita. O Daniel que é uma das contratações do Joinville pra essa temporada. O Jack trocando passes aqui no campo. Na quadra de defesa. Esse é o Christian. Trabalha sempre com a canhota. A bola vai pela meia com o Daniel. Lá na esquerda, Genaro. Domina, traz pra dentro. Toque! Carlos faz grande defesa! Ainda no jogo, Jack. Evandro. Bola na esquerda. Daniel voltou. Evandro puxa pro meia. O de canhota ele bate. A bola toca no goleiro. Boa defesa do Carlos. E o Genaro tava aqui na segunda trave pra atrapalhar o goleiro. Primeiro o Genaro bateu. A bola foi lá quase fora da quadra. O goleiro pegou. E aí o Evandro trouxe pra canhota. O Genaro raspa de cabeça. E o nosso comentarista. Todos craques. Douglas Capa faz o giro. Leva pra canhota. O William de novo! Tava sumidão, não, William? Trabalhou demais no primeiro tempo. No segundo tava mais sumido. Mas agora ele se apresenta pro jogo de novo. O tempo vai correndo mais rápido nesse segundo tempo. A impressão é essa. Olha o Café rando. Xuxa pelo meio. Aberto aqui na direita. No caquinho! Uma finalização do Igor Costa. Vai pra fora! Ele se jogou na quadra. Foi o que deu. A bola tava passando dele. Tida. Bola vem aqui pelo meio. Recebe Ceará. Ceará solta na esquerda. Quem vem pro jogo é o Douglas Capa. A bola vem na esquerda. Tata de longe! Gol! Amadeu! Eto Marreco! E o vamos, vamos, vamos após o gol é pra tentar incendiar os companheiros. Com 40 segundos pra acabar o jogo. O Marreco diminui. Enfim! Passaram pelo paredão do William. Agora o Marreco desbloqueia a... Fabinho pra não ver, né? Faltou no 20 segundos. Ele tem o tempo técnico pra tentar organizar. Por que não? Não pode acontecer. Futece é essa forma. Henrique Viana. A bola vai lá na direita. Agora eu quero ver. Na reta final do jogo. A bola vem na esquerda. O William! Pega o goleiro. Vem o chute de longe. A bola sai. Ainda dá tempo pro Marreco. 5 segundos. Carrega a bola. Mateu. Vem com a canhota. A bola fica no Dieguinho. Perna esquerda. O gol tá aberto. Ele vai marcar. E o jogo acaba. Final de partida no Complexo Esportivo. O Marrodão e Francisco Beltrão no Paraná. Marreco. 2 pro Joinville. E a defesa do jogo do William. Nessa bola que veio aqui na esquerda com o Douglas Capa. Cresceu. Cresceu pra cima do Douglas Capa o goleirão William. Grande atuação dele. Vitória do Joinville. 2 a 1 sobre o Marreco, Fabinho. É, mas o ponto positivo foi o tempo técnico. Você viu como a linhagem da sua equipe tem...